E as chuvas volumosas de março ajudaram alguns cultivos de verão. É o que mostra o Boletim de Monitoramento Agrícola da Conab. As informações mostram que as regiões norte, centro-oeste e parte das regiões nordeste e sudeste foram beneficiadas pelo volume de chuva. Segundo o levantamento da Conab, a semeadura e o desenvolvimento do milho, segundo a safra, também tem ocorrido com condições favoráveis de clima. A média diária do armazenamento hídrico no solo durante os primeiros 21 dias de março ficou acima de 60% em praticamente todas as regiões produtoras do país. A exceção foi parte de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O baixo índice de chuva em Minas Gerais tem reduzido a umidade do solo e dificultado a semeadura e o desenvolvimento dos cultivos de segunda safra em algumas áreas. Já na região sul do país, as chuvas ajudaram na recuperação do armazenamento hídrico do solo e as lavouras em período de reprodução.